Você sabia que o chuveiro elétrico é uma invenção brasileira? Mas cuidado, essa combinação de água com energia elétrica pode dar choque e até causar explosões. Bom, e nesses casos, hein Carol? De quem é a culpa? É do chuveiro, da instalação ou dos dois? É o que a gente descobre a partir de agora. É hora do teste. É um dos eletrodomésticos mais usados no dia a dia. E disparado, o que dá mais susto. As pessoas acham que eletricidade é fácil, qualquer um pode fazer e aí os acidentes acabam acontecendo, infelizmente. Foi inventado no Brasil e mudou os costumes nos anos 40. O banho passou a ser diário. O chuveiro elétrico é uma invenção brasileira que realmente mudou muito o hábito das pessoas. Mas e quando o dono da casa se mete a eletricista? Ó, esse aqui é meu chuveiro, certo? Foi eu que instalei. E eu quero saber que você me dá a viséria dela. É o que se chama de gambiarra, vamos dizer assim. O chuveiro elétrico ainda é cercado de mistério. Por que alguns pegam fogo? Por que dão choque na hora de ligar? Qual a forma correta de instalar? Então desligue o chuveiro, porque chegou a hora do teste. Era só mais um banho na vida da Jaqueline. Mas virou uma experiência que ela não esquece até hoje. Quando eu desliguei o chuveiro, ele continuou ligado, a água continuou descendo e ela estava com... E o chuveiro tremendo e a água saindo um vapor. Estava bem quente. Então eu saí do box e chamei o meu marido. Só deu o tempo dele chegar e o chuveiro simplesmente explodiu. Esse influenciador estava online com os seguidores na internet quando escutou gritos no banheiro. Ai, o que é isso? Ele largou tudo. Só depois contou o que tinha acontecido com a mulher que estava no banho. O chuveiro explodiu na hora que ela estava tomando banho, um chuveiro elétrico. E ele acabou explodindo e ela se desesperou e saiu gritando. Acho que foi o que salvou ela, inclusive. Ai, o que é isso? Quem usa chuveiro elétrico está acostumado com perrengues. Esse aqui é o único banheiro da casa do Henrique. Ele já perdeu a conta de quantos choques levou nessa torneira aqui e de quantas vezes teve que trocar a resistência queimada do chuveiro. Que inclusive chegou a pegar fogo uma vez durante o banho. Então, Henrique, você vive em guerra com esse chuveiro. É, é um problema sério, né? Mas a gente precisa resolver. Choque, enfim. Mas é... E o pessoal cobrando, vamos solucionar. Então, precisa resolver essa situação. É toda hora banho frio. É, banho frio. Às vezes é melhor optar pelo frio que pelo menos você não corre o risco, né? Vamos dar uma força. Trouxemos um profissional para ajudar o Henrique. Então, vamos lá. Estou vendo aqui já duas situações críticas. Os fios usados para esse chuveiro, que você trocou com uma potência maior, eles são muito finos. Então, eles precisam ser substituídos por fios mais grossos. E, consequentemente, a tua conexão aqui, ela já está torrando. Os fios já estão derretendo. E você está prestes a iniciar um incêndio aqui. O erro na casa do Henrique é comum. É muito comum as pessoas não se atentam. Substituem o chuveiro, compram um chuveiro de maior potência e não trocam os fios. E aí, você está extraindo mais corrente da instalação e o fio não aguenta. Segundo o eletricista, os choques na hora de ligar o chuveiro têm um culpado. O choque está faltando aqui um cara chamado fio terra. Fio terra. Ele tem que instalar o fio terra também para poder diminuir esse choque imediatamente. O vizinho aproveitou a presença do eletricista e também pediu ajuda. O primeiro passo é o seguinte. Está triste, está complicado e está perigoso. Você precisa cuidar de tudo isso aqui. Os fios são muito finos para essa instalação. Esses injuntores dentro do banheiro não podem ficar, porque o dispositivo não pode ficar dentro de área úmida. Você não tem fio terra, estou vendo aqui, não tem fio terra, o condutor de proteção. Você pode tomar choque na manopla aqui, né? Então, você precisa fazer uma reforma. E os fios soltos, assim, são perigosíssimos. Alguém tomando um banho aqui, numa área molhada, pode encostar a qualquer momento aqui e levar um choque. E esse choque pode ser fatal. Segundo a Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade, 675 pessoas morreram por choque elétrico dentro de casa no ano passado. Tem que tomar muito cuidado. Tem situações de risco aqui que as pessoas acabam sofrendo acidente. Na maioria dos lugares acabam sofrendo acidente por conta desses fios todos soltos. Precisam estar dentro de eletrodutos. Os disjuntores têm que estar dentro da caixinha, bonitinho, tudo certinho, fora do banheiro. Estamos nos laboratórios da FEI, em São Bernardo do Campo, com chuveiros e disjuntores para mostrar o que não fazer na hora de usar um chuveiro e, principalmente, na hora de instalar. Professor Rodrigo, o maior erro das pessoas é na instalação ou no uso do chuveiro? Normalmente, na instalação. O chuveiro elétrico, normalmente, é um equipamento que mais consome potência numa residência. Então, ele é aquele equipamento que tem mais chance de causar um acidente grave. Entendi. Primeiro erro comum. Usar um disjuntor simples para o chuveiro. O ideal é o bipolar. O chuveiro, o que vira e mexe acontece é... As pessoas acabam... Ah, tá frio, compra um chuveiro mais potente, aí o disjuntor cai. Ah, o que vai fazer? Tira aquele disjuntor, coloca um outro muito maior. Aí o chuveiro pega fogo e o disjuntor não desarma. Ah, esse daí é um erro comum, um erro que pode resultar no incêndio da residência, por exemplo. Erro 2. O fio do chuveiro. Fios extremamente finos. Então, o vira e mexe pessoal acaba ou economizando, então, pegando um fio de uma bitola menor do que deveria para fazer a instalação do chuveiro, ou quando você pega, por exemplo, em casas mais antigas, né? Que antigamente você não tinha chuveiro com a potência que você tem hoje. Os chuveiros eram menos potentes. E aí a própria fiação acabava sendo de uma bitola menor, eram fiozinhos mais finos. Veja o que acontece quando o fio não suporta a potência do chuveiro. Muitas vezes você olha o fio por fora e fala, ah, esse daqui é um fio grosso. Mas no fundo, você tem um fio que tem uma capa grossa e o fio em si, a bitola do fio, acaba sendo menor. E acredite, ainda tem coisa pior. Quando falta água e o morador, sem saber, liga o chuveiro para tomar banho. Sem a água para resfriar, o chuveiro pega fogo em segundos. Rodrigo, foi bem rápido. Qual seria a consequência disso dentro de uma casa? Isso daí poderia gerar um incêndio, né? Se a pessoa ligou o chuveiro, por acaso não tinha ar, deu esse problema na resistência, o tempo da pessoa pegar uma toalha, ou se a pessoa está numa comunidade, que você tem casas de madeira, alguma coisa assim, poderia gerar um incêndio. Imagine sair para pegar a toalha, voltar para o banheiro e encontrar um princípio de incêndio. Quando o pessoal fala que pegou fogo por um curto-circuito na rede elétrica, na instalação elétrica, muitas vezes pode ser alguma coisa desse tipo. Resumo da história. Ele é o aparelho elétrico com maior potência que a gente tem em casa. Portanto, quando o assunto é chuveiro, o melhor é chamar logo um eletricista. Ele vai saber como escolher os fios, como escolher os disjuntores, como fazer a ligação, fazer um circuito separado para o chuveiro. Chuveiro não é lâmpada. Não, chuveiro não é lâmpada. Tchau. 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 Tchau.